Hoje eu vou falar sobre um tema extremamente importante e que certamente você se surpreenderá com as tais informações. Inclusive, eu me surpreendi, aprendi muitas boas novas durante o desenvolvimento deste vídeo. E todas essas aprendizagens serão em função de três perguntas principais. Primeiro, posso vender um imóvel que está no nome do meu filho menor de idade? Segundo, o menor pode vender um imóvel por conta própria estando ele em seu nome? E terceiro, quero transferir um imóvel no nome de um dos filhos, eu preciso da autorização dos seus irmãos? Então, se você já ficou curioso pelas respostas, fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E já aproveita e clica aqui embaixo no joinha deste vídeo para não esquecer e assim fortalecer o nosso clube com essa singela forma de agradecimento. Olá pais e filhos, meu nome é Odair, sou o pai do Arthur e criador aqui do canal Filhos Que Poupam, um canal que aborda principalmente assuntos relacionados à educação básica, finanças pessoais e investimentos, mas com foco total na criação dos nossos pequenos. Além também de abordar temas da vida cotidiana, como é o caso do vídeo de hoje, e que certamente contribuirá para o melhoramento da sua vida financeira pessoal e familiar. Então, se você já se interessou pelo assunto e ainda não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. Como também, já compartilha este vídeo no grupo da família, no grupo da escolinha do seu filho, ou para todos aqueles que certamente se interessarão pelo tema do canal. Até porque, quanto mais pessoas com boas intenções existirem, mais e melhores companhias, cenários de vida, os nossos filhos encontrarão lá na frente. Então, contribua, faça sua parte e vamos pra cima. Então, vamos lá pessoal, vamos começar indo direto para uma das principais perguntas sobre o conteúdo deste vídeo. Primeiro, posso vender um imóvel que está no nome do meu filho ou da minha filha menor de idade? Bom, apesar de parecer uma resposta óbvia, a venda de um imóvel que é de propriedade do menor de idade não é algo tão simples e fácil de fazer como a maioria imagina. E isso porque a lei impõe alguns requisitos para que isso de fato possa ocorrer. O artigo 1691 da Lei 10.406 de 2002 do Código Civil estabelece que não pode os pais vender um imóvel que esteja no nome do menor de idade, salvo se houver a necessidade e autorização judicial, conforme mostrado na tela. O artigo 1691 diz Ou seja, para a venda de um imóvel que esteja no nome do menor de idade, os pais terão que entrar com o processo para comprovar para o juiz sobre a necessidade da venda e assim conseguir uma autorização judicial. Pois imagina, vamos supor que os pais do menor estão passando ali por um processo de separação. Então o pai vai e pega o imóvel que está no nome do filho e coloca a venda por interesse próprio, sem o consentimento das outras pessoas, sobretudo do menor de idade. Então isso pode gerar um grande problema, por isso que tem que passar por este processo judicial. E este procedimento o juiz vai analisar se o principal beneficiário é o menor de idade, porque o imóvel está no nome dele, ele tem que ser o principal beneficiário. Por exemplo, ele vai vender o imóvel porque vai comprar um outro de maior valor, ele vai vender porque quer investir na educação do filho, ele vai fazer um intercâmbio, ele vai estudar no exterior. Então o juiz vai analisar isso. É claro que se a família estiver passando por um aperto financeiro, passando por necessidades, o juiz vai analisar se a venda daquele imóvel é a solução para resolver o problema daquela família, que está influenciando também na qualidade de vida do menor de idade. Então tudo precisa ser analisado e tudo vai depender de cada caso e de cada juiz, do bom senso do juiz que estiver analisando o caso. Inclusive este processo trata-se de uma ação que se chama alvará judicial, que dependerá ali da análise completa do caso, já que o juiz dará autorização judicial pensando de fato nos interesses do menor de idade. E em cima disso, observe este exemplo na tela para melhor entendimento de como funciona o processo. E veja que este alvará judicial se trata de uma venda de imóvel de menor de idade. Então vou ler aqui para vocês. Insurgência contra sentença de indeferimento. Sentença reformada. Imóvel em condomínio entre irmãos, um menor e a outra maior de idade. Possibilidade de venda. Interesse do menor resguardado em razão de depósito de sua cota parte de venda em conta judicial. Recurso provido. E na sequência, os dados do processo. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação número tal, tal, tal. Terceira Câmara de Direito Privado. Data de publicação 9 de 10 de 2018. Data do julgamento 9 de outubro de 2018. Relator fulano de tal. Então veja como é sério o negócio. Como é importante que seja comprovado a necessidade e a preservação dos direitos do menor de idade sobre a tal negociação. Inclusive, pessoal, se a venda for feita sem esta autorização judicial, somente com o contrato de compra e venda, esta compra é considerada nula. Pois aquele contrato de compra e venda não serve pra nada. Justamente porque não teve ali uma autorização judicial que preservasse os direitos do menor de idade sobre o imóvel. Segunda pergunta. O menor pode vender um imóvel por conta própria estando ele em seu nome? Sim, ele até consegue realizar este procedimento. Mas somente se ele for um menor de idade emancipado. Mas o que é isso, meu filho? O que é emancipação de menor de idade? A emancipação é o meio pelo qual um menor de idade relativamente incapaz se torna capaz para os atos da vida civil que na teoria só seriam possíveis após os 18 anos de idade. Em outras palavras, é uma ação que torna o menor livre ou independente antes de atingir a maioridade. Mas isso só é possível se ele tiver entre 16 e 18 anos e se realizar, obviamente, algumas das condições que tornam este direito possível, conforme eu vou apresentar agora. De acordo com o quinto artigo do Código Civil de 2002, existem algumas possibilidades em que menores de 18 anos podem se emanciparem. Na verdade, existem três tipos. A primeira é a voluntária, que ocorre por meio da autorização dos pais. A segunda é a judicial, que ocorre por meio de sentença. E a terceira é a legal, que ocorre de forma automática, que é quando o menor passa por situações previstas em leis, como casamento, emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior e economia própria. Lembrando que, em todos os casos, é preciso ser feita uma análise da situação, se cabe de fato o direito de emancipação. E este ato só será válido após o registro de emancipação executado em cartório, sendo obrigatório o comparecimento do pai, da mãe e do menor a ser emancipado. E a terceira pergunta, quero transferir um imóvel no nome de um dos filhos, preciso da autorização dos seus irmãos? De antemão, já devo dizer que não, não é necessário pedir essa autorização, de ter essa concordância dos outros filhos para seguir com este ato. Mas, muito provavelmente, que lá na frente, este filho que recebeu a doação deste imóvel, terá que repartir este bem com os outros irmãos na falta dos pais, pois foi como se fosse um adiantamento da herança dos pais para este filho, o que corresponde aqui ao clássico procedimento do inventário. No entanto, existe uma forma, uma solução para que seja feito este procedimento, sem que tenha que passar por todo esse desembaraço com os outros irmãos no momento da partilha. Pois, por lei, todo patrimônio financeiro familiar é de direito de 50% dos pais e os outros 50% é de direito dos filhos. No processo de divórcio, por exemplo, a metade dos pais podem trabalhar livremente, fazer as suas divisões, mas a outra metade estará protegida de direito dos filhos. Em cima da pergunta que eu fiz sobre passar um imóvel no nome de um dos filhos sem pedir autorização dos outros irmãos, vamos pegar como exemplo aqui, então, um patrimônio financeiro familiar de 1 milhão de reais. Então, os pais podem movimentar ali 500 mil reais, que seria a metade. Então, desta metade, os pais podem trabalhar livremente. Então, ele pode pegar daqueles 500 mil, um terreno de 100 mil reais, por exemplo, e doar para o filho mais velho que vai casar. Então, na hora que chegar lá na frente, na hora de fazer as divisões, esses 100 mil reais podem até entrar ali na divisão de bens. Mas ele estará protegido, porque ele vai estar saindo ali da parte que corresponde aos pais, que eles podem fazer o que quiser, podem trabalhar livremente. Mas todas essas informações devem estar constando na escritura, nos registros que vai fazer no cartório. Se não, não adianta de nada. Se não fizer, não constar todas as cláusulas ali em contrato, lá na frente não vai adiantar de nada, vai ter que repartir com os irmãos, conforme o exemplo anterior que eu expliquei no conteúdo do vídeo. E outro detalhe também, que essas doações de imóveis que faz para filhos, os pais podem colocar, registrar em cartório, colocar uma cláusula ali de usufruto para eles em vida. Por exemplo, vamos supor que ele está doando um apartamento, e este apartamento está alugado, está gerando um aluguel, uma renda passiva para os pais. Então ele vai colocar no nome do filho, vai doar o imóvel no nome do filho, mas usa o fruto para eles. O aluguel vai vir para eles durante a vida, só depois na falta deles que os filhos vão ter o usufruto daquele imóvel que foi doado. Inclusive, muitas famílias, muitos pais fazem este processo durante as suas vidas, justamente para evitar o processo de inventário lá na frente. Então durante as suas vidas, eles já fazem essas divisões de forma igualitária, essas doações dos seus bens para os seus filhos, com usufruto para eles. Então durante as suas vidas, eles vão usufruir dos seus bens, mas já vai estar ali doado, separado, tudo é dividido corretamente para os seus filhos. Aí lá na frente, não vai precisar passar por este processo de inventário, que é bem complicado, vai evitar gerar conflito entre as pessoas, que todos nós sabemos também, não é nada barato, pensando aqui também na questão financeira. Então veja quantas informações importantes foram apresentadas no conteúdo deste vídeo, e talvez a maioria delas você nem fazia ideia de que existia, ou que talvez não tinha conhecimento dessas obrigatoriedades tão relevantes se tratando de direitos e responsabilidades civis. O bom é que agora vocês pais e filhos poderão se planejar melhor quando forem tomar uma decisão importante se tratando de compra e venda de imóveis, voltados é claro para os seus filhos menores de idade, e é claro também na questão de divisão de bens envolvendo irmãos, pais ou familiares. Além disso, perceber também, quando vocês estiverem comprando um imóvel de um terceiro, verificar se este imóvel não está no nome de um menor de idade, já que um contrato de compra e venda ali neste caso, não garantiria o tal negócio. Pelo contrário, este contrato não teria nenhuma validade, já que precisaria passar ali por um processo judicial, para ter uma autorização por tal feito. E em função de todo este conteúdo importante, que eu me propus a estudar e trazer aqui para você, a única coisa que eu lhe peço é que você deixe o seu like aqui no vídeo, clica aqui embaixo no gostei e curta a nossa publicação. E se possível for, compartilhe este vídeo para que outras pessoas também aprendam mais sobre o assunto. E claro, se você estiver gostando dos conteúdos que eu trago aqui no canal, já se inscreva aqui embaixo caso você não seja inscrito, pois já temos muitos conteúdos relevantes aqui no canal, que com certeza vai contribuir para o melhoramento da sua vida pessoal, familiar, sobretudo, é claro, para a vida futura dos seus filhos, trazendo mais educação, conhecimento, dinheiro e qualidade de vida consequentemente. Então é isso pessoal, este foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E como eu disse antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Aqui temos vídeo todos os domingos às 10 horas da manhã. E durante a semana eu estou no Instagram, arroba filhos que poupam, já me segue lá também. E caso você tenha uma dúvida, uma opinião ou até uma pergunta em função do conteúdo deste vídeo, escreva aqui embaixo nos comentários. Se eu não souber responder, eu vou buscar a resposta, justamente porque eu não sou da área, eu não sou advogado. Mas eu vou trazer a resposta e colocar aqui no comentário para ajudar você também em função do conteúdo deste vídeo. Então é isso, contribua, faça a sua parte e vamos para cima. Um grande abraço e até a próxima.